Música Música Bom galerinha, voltamos Aqui no jogo Monster Hunter World Para caçar mais um monstro Esse é um monstrengo Esse monstrengo é treta galera Vamos que vamos com meu boneco De neve É o meu boneco de neve aí galera É Santa Claus, é o bonequinho de neve Bom Vambora galera com essa bela build Aí de espadão Já falei qual é a minha build né Espadão, estou usando a espada Explosiva do Zora Praticamente quase sete dele Completo Só não estou usando as perneiras E nem aí os avan-braços Mas do resto é isso aí E vambora Vamos partir então galera Deixa eu usar um negócio aqui E vamos que vamos para o beat Vamos que vamos para o beat galera Vamos lá Vamos por aqui Lá vem ele galera Esse é o bicho De filho Tamanho do bicho galera Vamos ver o que vai dar Socorro Que me come Vamos ver se acertar ele Ele é chato Ainda mais quando está com esse negócio na boca Oba Soltou Soltou o bicho Nossa Até agora Vem bicho Agarrou 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 aqui galera Vamos lá Nossa Errei tudo Tomei Levantou Levantou Poeira Nossa galera É treta Ele é treta É muito tretudo Ele Ele é bem treta Vamos lá Vamos lá Pegar um negocinho aqui na caixa Que eu não peguei Vou pegar Vou pegar esse aqui Ele é bem treta Ele é tudo Vamos lá Volta lá galera Deixa eu ver aqui Eu acho que para aquele lado é mais fácil Meu filho Eu não sei porque eu estou desse lado para cá Esse aqui era mais rápido Vamos de novo galera O bicho é treta Casca grossa Tem que tomar um cuidado com esse bicho Ele é casca grossa E minha arma é lenta E a minha arma é lenta Galera Vamos lá Caçada onde você está indo Eu estou indo lá minha filha Eu estou indo ali meu filho O jogo da assistente está acabando Vamos lá Eu morri aqui Eu tenho que vir para cá Aqui é mais rápido Aqui é mais rápido Bem feio O único que eu devo Faz isso Eita De novo meu filho Duas vezes E tu fez isso Vamos lá Vamos lá Nossa Agarrou 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 Deixa eu tomar um negocinho aqui Oba Tomei uma pisada Tomei uma pisada Tomei uma pisada Deixa eu tomar um negocinho Vem Vem fuciando a terra Vem fuciando a terra Danada Tomei Tomei cheio esse negócio dele Essa menina rapaz Mais um negócio aqui Um bom negocinho aqui A arma é muito lenta, galera E o bicho é treta Oxa Ele não para, ele não para Deixa a garota, rapaz Aí, galera Salvamos a garota Vamos agora para o bichão Agora que o bicho pega É, agora que o bicho pega Oxa Vai, sai daqui, cara Vai, bicho, para lá Lá vem ele fuciando Vou tentar usar isso aqui na cara dele Oh, rabudo Essa rabada dele aí É descomunal, galera Ele não para, ele não para Ele não para, ele não para Não adianta Não adianta Ele não para com essa rabada Ele não para Vou tomar mais um negócio Ele não para com essa rabada Peguei Ah Vamos lá Correu, correu Correu, eu vou voltar para a minha cabana Me recuperar Correu, eu volto para a cabana Acho que ele vai vir para cá Eita, galera Pronto, me recupero aqui Vou botar essa pílula para cá Ok Vamos que vamos, vamos que vamos Cadê o bicho O bicho está aqui ainda Espera aí, bicho Volta Volta para cá, rapaz Vamos lá, vamos lá Vamos nessa pegada, galera Vamos nessa pegada Tá lá em cima Bichão, galera Vamos usar um negócio aqui De pílula de força E vamos embora Vem cá, bicho Tomei, mas ele ficou preso É o que eu queria Já tomo mais um negocinho Oxi, consigo me atingir, cara Nem mole não esse bicho, galera Toma mais um negócio Vou tentar pegar ele aqui Oxa Vem, focinheiro Vem fociando a terra Até Ah, ele pula junto comigo, mano Deixa eu sair, deixa eu sair Que agora deu ruim Ai, sai, meu filho Vai, meu filho Acorda Oh, você tá vindo pra cima de mim, cara Ele tá vindo com tudo, galera Nossa Deixa eu me recuperar Filha de uma égua Ele não para Ele não para Esse bicho, mano Ah Caiu eu também na armadilha Ah Vai de sacanagem, cara Caiu junto com o bicho na armadilha Nossa É A arma é lenta Pra guardar A arma é lenta E ele aproveita isso, cara Cara, ele tá indo pra lá, né Então eu vou fazer o seguinte Vamos pra cá De novo aqui no acampamento O problema é todo que a arma é lenta Aí o bicho Caramba, mano Mas vamos lá Vamos lá Vamos recuperar aqui de novo Vamos lá Vamos continuar nessa pegada, galera Vai na pegada que dá Cadê o bicho? Ah, lá vem ele Tá vindo daqui Vem ele Tá vindo pra cá Deixa ele Sai da frente, ô bicho chato Em vez de ter pegou outro bicho Peguei esse Lá vem ele com essa rabada dele Caiu Rui que eu tô errando os golpes, mano Tô errando os golpes da espada, galera Esse que é complicado Tô errando os golpes da espada A espada tá lenta Eu tô errando os golpes Tomando cuidado Tomando cuidado Olha lá Tá complicado, mano E... Levanta Isso aí é impossível Isso aí Segunda morte, galera Tá meio complicadinho, hein Vamos lá Vamos lá Segunda morte aí Pegar uma poção máxima Vou usar aqui Tá meio complicadinho com essa espada, hein Tá meio complicadinho Fiquei sem estâmina Nossa, mano Ficou sem estâmina, meu queridinho Vai, rapaz Cinco, pera aí Fica sem estâmina assim, cara Cara, é muito difícil Muito chato, galera Esse bicho E ele é chato Olha a rabada dele Como é que me pega O que me pega mais é a rabada Essa rabada dele É descomunal Olha lá Queria tentar montar nele Montou Opa Tchau de novo Nossa, não acertou em nada Toma a cara Toma na cara Toma na cara Galera, toma na cara Agora tá nervosa Nossa, errei todos Tudo Errei tudo Vamos ver de novo Acabou, né Acabou Acabou meu negócio Errei todos Nossa Errei a espadada Muita calma Muita calma Que eu tô errando tudo Eita Agora pegou o jeito Tem que correr Tem que correr Tem que correr Tem que correr pra não morrer Corre que novento O negócio Tô bom Toma, hein Demontar nele de novo Mas não vai Não deixa Minha stamina tá muito baixa Tem que aumentar minha stamina Tá muito baixa, galera E eu tô errando os golpes Dá pra defender, hein Nossa, minha stamina tá ruim Minha stamina tá ruim mesmo, galera E, e Tá muito baixa Olha lá Tamanho dela Amarelo E eu tô errando muito Tô errando todos os golpes Que eu tento atingir o erro Esperar ele dar um Vai Tomei Toma de novo Pra ser Hélio Pra ocupar Peraí que eu vou ter que aumentar Essa stamina urgente Não vai dar não, meu filho Nossa Olha o pulo dele Como é que vem, mano Toma de novo Pronto Vamos voltar lá pro acampamento Encher essa stamina aí Que tá muito ruim Muito ruim, cara Muito ruim, meu querido Essa stamina aí tá difícil, cara Ih, não dá É, rapaz, não dá Não dá pra encher a stamina, não Possão máxima, não Dá pra botar essa aqui, cara Deixa eu ver se dá pra botar essa ali Nossa, mas Estamos na metade Estamos na tá difícil Cadê, meu filho? Acho que não vai Tá bom Não vai, não vai, galera Ou vai essa aqui Essa vai Vai Melhorou Melhorou Vambora Melhorou, melhorou Volta Que eu esqueci de pegar o negócio Pegou outro negócio aqui, galera Pegar isso aqui, cara Tu não pegou Pronto Vamos lá Eita Tretudo Bicho Tretudo Pronto Melhorou 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 Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás do bichão Bichão Tá aqui Tomar cuidado Nessa parte Aqui Porque esse aqui É chato A imprensa ali Vou atrair ele pra cá Pro meio Olha, ele tá indo pra lá Então vai, bichão Vai pra lá Vai pra lá Que eu vou tentar te pegar Nossa Errei tudo Sério, mano Tu errou isso Ah, ele errou Só pra mexer Saqueta, mano Ainda veio pra cima Com toda Sentiu Sentiu ali, hein Isso que é chato Ele vem junto contigo E te dá uma pancada Tentar pegar ele aqui Oba Levanta Rabada Nossa Nossa Errei tudo Para Toma uma rabada Pra ficar esperto Errou tudo, meu filho Você errou todos os golpes Toma um negócio Sentiu Sentiu Sentiu, bichão Nossa Olha isso Vai, vai, vai Acorda 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 Pra não tomar Aí Montei De novo Só 19 Na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Sentiu Sentiu ali Passou Caiu de novo Recua Recua Eita Galera O bicho Tá pegando Vamos pra outro Acampamento Agora Se recuperar O bicho O bicho Tá que tá Vamos se recuperar Aqui de novo Ok Vambora Passou pra cá Ele tá ali Pegou Pegou o Tobi Cadastro Coitado Coitado Tobi Cadastro Galera Tira Tira o Tobi Cadastro Daí Cara Opa Sai Tobi Cadastro Saúl Sai Tobi Cadastro É só Vem sua Vida Mano Tá o Tobi Cadastro Aqui Também Em cima Mano Tobi Cadastro Tu vai Ficar Aqui Mano É pra Você Ir Bora Cara Solver A vida Dele Tá Ali Tá O bicho Ali Em cima Opa Sai Desse lugar Aqui Isso aqui É treta Pronto Então Uma Super Poziona Só usamos Paranezada Galera Vai pra onde Bicho Correu Correu Galera Vamos atrás Correu 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 Deixa eu Recuperar Aqui Correu Bicho Correu Vamos atrás Lampijo Incerto Vambora Está bem ali na frente Vamos que vamos, vamos que vamos Ah, mordeu Oh, rabada, mano Ih, que rabada dessa De novo, cara Mas é chato, galera E ele recua A espada já é lenta Pegou, enchei, pegou, enchei Vamos agora Opa, agora sim Está no papo, galera Pronto Consegui debilitar Consegui debilitar o monstro Está mancando Está mancando Está mancando Vamos atrás Ufa Agora tem que pegar, hein, mano Não pode dar ruim Igual o outro Não pode dar ruim Ele está lá em cima Tem que capturar ele aqui em cima Vem, meu filho Vem, meu filho Oh, não sobe não Ai, meu filho Vamos lá Aí, galera Eita, noi Deu o vilho e capturado Galera Esse bicho não é mole não Galera Não é mole não Não é mole não Esse bicho Pronto, galerinha Mais um monstro capturado E até o próximo vídeo